O Rogério já falou uma coisa aqui, que muita gente hoje quer passar em concurso público, mas a pessoa, às vezes, ela tem condições de pagar um curso, mas não tem coragem, né? Eu acho que é um pouco brasileiro isso, cara, de... Ah, eu não vou comprar, eu não vou gastar material com... Eu não vou gastar grana com material de concurso, tem um monte aí, gratuito. Então, eu vou pegar o que tiver aí. Só que nisso, aí você faz o Frankenstein, você pega uma coisa daqui, você pega a outra dele, você pega a outra... Não tô falando que, assim, você não vai conseguir juntar o material. Talvez você consiga juntar o material até selecionado ali do jeito que você precisava. Mas, cara, isso vai demandar tempo. Se você tiver muito tempo para fazer isso, show de bola. É super possível, inclusive, eu sei de pessoas que passaram em concurso jurídico, estudando assim, picotado, revirando, pegando o Lei Seca do Sérgio do Planalto e material pela internet, revirando. Só que eu acho que dá muito mais trabalho. Óbvio que tem pessoa que faz isso porque não tem condição de pagar um curso. Aí não tem nem o que discutir, a pessoa... Não, é... 10 barra 10 para ela, maravilhoso. A gente tava falando de necessidade, né? É, não tem nem o que discutir sobre isso. Mas, tendo condição de pagar um curso, sendo uma possibilidade para a pessoa, pessoalmente, eu acho que vale a pena. Foi a minha experiência. Eu achei que valeu a pena, pelo tempo que eu economizei, já pegar o negócio 100% selecionado e pronto. Era só fazer a minha parte, né? Sim. Então, eu acho que, se você tem condição, vale a pena. É... E eu, nessa questão de não comprar curso, eu percebo que rola... Eu tenho a conta no Twitter. E aí, tipo, o algoritmo já joga muita coisa da galera que estuda de concurseiro. Ah, é? Eu percebo que rola um pouquinho de orgulho. Da galera falar, não, porque eu não comprei material. Sabe? Tipo assim... Ah, não, fui eu que montei. Porque esse negócio de dar dinheiro para os outros, assim... Eu sinto um pouco disso. Inclusive, teve uma menina, uma vez, que fez um tweet, que aí apareceu na timeline, na minha timeline pelo algoritmo, falando assim... Ah, é essa galera que posta que não compra material, mas está usando o da corujinha na moita. Sim. A cara tem a... Ele não assume, sabe? Ou se não... É, é verdade. O cara tem o material, ele pagou mensal ali, só que o cara não assume que ele tem o acesso. Mas, enfim... É... Cada um faz o que quer também, né? A gente só fica aqui. Mas é que também, cara, a gente tem que ver o seguinte. Você compra o material, você pode encarar como um gasto ou como um investimento. Sim. Cara, eu... Sinceramente, eu sempre vi todo o material como investimento. De verdade. Eu sempre... E eu gastei dinheiro no material. Nossa. Eu tenho... Não é brincadeira, não é exagero. Eu tenho parcela no meu cartão, cara. Eu acho que até agosto do ano que vem, de material. Por quê? De material? De material. Mas de livro, de curso? Tudo. Simulado, revisão, lista de exercício. Cara, tudo que você imaginava. Curso, parcelado. Nossa. E aí, quando foi chegando perto da prova, aparecia anúncio. É, pack de três simulados. Ah, divide em dez. Fiz muito isso. Ah, é? Comprei muito simulado. Cara, na real, quase tudo que apareceu. Comprei resumo. Inclusive... Mas teve algum que você comprou, você nem chegou a abrir? Tem, né? Sempre tem. Cara, eu abro todos. Ah, você abre todos? Eu não sou maluco. Eu abri todos. Mas muita coisa eu não prestava. Muita coisa eu não prestava. Não, eu comprei umas listas de exercício que o negócio não estava nem formatado. As letras tudo bugadas. Não dava nem para fazer a lista. Nossa, cara. É, comprei um pack de resumo lá também, que, cara, parecia um livro do Jardim da Infância, o resumo. É que os caras faziam uma publicidade da hora, né? É, isso é. É, faz um tipo um clickbait, né? O marketing digital está aí para pegar a gente, né, cara? Faz uma publicidade top. O algoritmo muito bem refinado para distribuir o negócio ali. Ele sabe a fome que você está. Ele sabe a vontade que você está de comer. E aí você clica em um anúncio do DJCP, já era. Aí você vai ficar uma semana vendo anúncio do DJCP ali. É impressionante. É na hora, instantâneo. Você abriu um, já era. Todos os próximos que vão vir, é disso. Então, Fico, mas fica essa dica aí para você. A ideia de que você realmente, se você tiver condições, compra o material, compra o livro, compra... Só que antes, pesquisa. É o que o Felipe falou aqui. Vai lá, dá uma garimpada, procura saber. E é o que a gente estava falando, né? Você tem sete dias para se arrepender do que você comprou ali. Então, quando você comprar, já dá uma verificada ali. Vê se... Assiste umas duas ou três videoaulas ali para saber o padrão. Dá uma conferida nos PDFs, se está dentro ali do... Se o negócio está, a linguagem ali está de acordo com o que você pretendia, que você imaginava para você. e vê se tem algum exercício. Confere todo o material, você vê. Peraí, isso aqui eu acho que vai ser o suficiente. Eu acho que com isso aqui eu consigo me preparar bem. Aí, manda brasa. Agora, se você ver que... Opa, peraí. Não é bem o que eu estava pensando, não. Aproveita e... Mas o bom é que o Felipe, ele vai recuperar isso daí já no primeiro salário, já no TJ. É, talvez uns dois salários. Você recupera rápido, cara. Pelo menos você passou e tal. Não, depois que passou... É um investimento que você recupera muito rápido. De repente, todo o peso que estava nas suas costas faz assim e desaparece em um segundo. É, com certeza. Você está quase no burnout dos estudos ali, cheio de minhoca na cabeça. Cara, você... Muita coisa negativa na cabeça, muita dúvida, muita dor. Você chega o dia da prova, você faz a prova, você fala, nossa, eu zerei. Você é desclassificado. Aí, você joga a nota no olho na vaga, você fala, nossa, será? Acho que eu passei. Você estava bem no olho na vaga? Cara... Porque com 91 pontos, cara, você devia estar entre os 15 ali. Na capital, eu acho que eu fiquei, tipo, 27 no olho na vaga. E aí, na Grande São Paulo, eu fiquei em quinto no olho na vaga. Aí eu falei, pô, espero que todo mundo tenha colocado a nota aqui. Porque eram sete vagas, né? E aí tinha uma pessoa a mais. E aí eu fui para sexto. Foi isso. Olha que da hora. Você ficou em sexto lugar, cara, aqui na Grande São Paulo. É. Na capital, você ficou em que lugar mesmo? Não saiu ainda o desempate, né? A galera planilhou ali a nota de geral. Eu estou entre, acho que, 38º e 50º, né? Se você contar a idade, você está ferrado, cara. Você vai ser um dos mais novos ali. Mas eu acho que a... É verdade, né? O critério primeiro deve ser as matérias, né? Não é condicional? É português o primeiro desempate. E aí eu pulo na frente de todo mundo, porque eu gabaritei português. Gabaritou? Ah, então muito provavelmente você vai estar entre os primeiros. É, não, eu vou estar no desempate, eu vou estar, graças a Deus, entre os primeiros. Olha só, gabaritou, hein? Gabaritar 25, né? 24. 24. 24 questões aí de português, vunesp, gabaritar, hein? Está aqui, ó, o Felipe. Mas sabe que uma coisa que a gente está... Só para voltar a falar dos cursos, cara, isso eu não gosto, cara, porque isso daí você está mexendo com o sonho da pessoa. A gente já falou aqui uma vez, eu não sei se você já recebeu já nas suas publicidades lá, nos algoritmos, o cara que ele fala assim, eu conheço todos os algoritmos das bancas. Eu faço você passar no concurso sem estudar. Eu acho que já vi esse cara, né? Já viu? Esse cara está vendendo, cara. Eu consigo fazer você passar sem estudar. Eu fui para fora, fiquei não sei quanto tempo lá, só estudando o modo desoperante das bancas. E aí eu encontrei o padrão comum entre elas, o que elas fazem e tal, e eu vi que era possível passar no concurso simplesmente sem estudar, só seguindo o... O que eu vou te falar aqui, compra o meu curso. Isso daí é uma sacanagem. Tudo bem que a pessoa que compra, gente, eu não estou falando mal se você comprou, mas também se você comprou esse curso, você está comprando porque você quer ganhar fácil também, né, cara? E não existe isso, viu, galera? Não existe, cara. Olha, a idade ensina. Tudo tem um preço. Tudo. Tudo que eu fiz na vida hoje, eu tive que pagar um preço. O que você não paga o preço, alguma coisa vai dar errado depois, vem alguma consequência. Ou você paga um preço que você não imaginou que você fosse pagar, porque você não pagou o que você tinha que pagar diretamente. Uma hora você vai pagar. Isso. E é mais rápido do que você imagina. É. Né, então assim, eu depois que eu comecei a estudar, meio que ao mesmo tempo eu comecei a treinar também. E treinar foi ótimo para mim, porque me ensinou a dinâmica de pagar o preço. Eu fiquei com isso, mas eu absorvi. Cara, você quer alguma coisa, você vai ter que sofrer para conseguir aquilo. Exato. Ou você sofre porque você não tem aquilo. Então você pode escolher qual os dois sofrimentos que você quer. Basicamente isso. E aí eu consegui alimentar isso nos estudos. E dos estudos eu levava para o treino, do treino eu levava para os estudos. Infelizmente na pandemia eu ganhei aí quase 15 quilos de peso, de gordura, e eu fiquei muito mal. E quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, preciso dar um jeito na minha vida, porque eu sou muito novo para começar a ter problema de saúde por causa disso. E eu fui no médico, e aí estava com gordura no fígado, estava bem ruim. Nossa, cara. E aí eu comecei a correr, correr, correr. Eu tinha vergonha de ir na academia, porque estava feio o negócio, eu me via deformado. E aí eu comecei a correr, 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 comecei a emagrecer, eu falei, agora eu vou entrar na academia. Agora eu não tenho mais vergonha das pessoas me verem. Você chegou nesse nível, cara. Cheguei. E aí eu comecei a academia, e aí isso meio que foi alimentando e que me levou a esse negócio de, cara, eu quero aprender, eu tenho que pagar o preço. Eu não estudei. A verdade é que na faculdade, enquanto tinha uma galera que estava estudando para caramba, eu estava trabalhando. Eu trabalhei a faculdade inteira em escritório. Eu queria trabalhar em escritório, eu entrei para ser advogado. Então eu estava meio que pagando o preço para outra coisa, para me formar e conseguir efetivação no escritório e tal, tal, tal. Aí eu mudei o caminho. Então, tipo assim, teve uma galera que estava se matando estudando na faculdade, eles pagaram um preço que eu não paguei. Agora eu vou querer formar e vou querer estar no nível deles? Não é justo. Não, não é verdade, é verdade. Então você tem que ter essa humildade de falar como que eu vou ser bom em uma coisa que eu nunca fiz.